Olá pessoal! Vamos conhecer um pouco da vida de Martinho da Vila um grande nome do nosso samba. Pedimos que se inscreva no canal e deixe o like nesse vídeo para você não perder as novidades. Martinho José Ferreira é um cantor, compositor e escritor. Ele está entre os mais celebrados artistas brasileiros vivos. O artista nasceu em Duas Barras, Rio de Janeiro, no dia 12 de fevereiro de 1938. Filho de lavradores, Josué Ferreira e Tereza de Jesus Ferreira, Martinho nasceu em um sábado de carnaval. Martinho veio ao mundo no interior do estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na fazenda do Cedro Grande, e se mudou para a capital quando tinha apenas quatro anos. O garoto foi criado na Serra dos Pretos Forros, em Lins de Vasconcelos, subúrbio carioca, e cursou a escola primária no Engenho de Dentro. O futuro artista começa a compor para a escola Aprendizes da Boca do Mato em 1958. Como não conseguia viver só de música atuou como auxiliar de químico industrial, como contador e datilógrafo no exército entre 1956 e 1969. Participa dos festivais da TV Record em 1967 e 1968 com os sambas Menina Moça e Casa de Bamba. É na década de 70 que a sua carreira decola de vez. Na década de 80 seu principal projeto foi incentivando o intercâmbio cultural com Angola. Martinho organizou o show Canto Livre de Angola gravado em 1983. O artista grava uma série de discos ao longo da carreira como Conto das Lavadeiras, 1989, Martinho da Vida, 1990, Tá Delícia, Tá Gostoso, 1995, Lusofonia, 2000, e O do Brasil e do Mundo, 2007. Produz também os DVDs Conexões, 2004, e Brasilatinidade, 2005. Martinho da Vila compôs uma série de clássicos do samba sozinho e com parceiros. Entre as canções de maior sucesso estão... Salve a mulata brasileira. Grande amor. Menina moça. Você não passa de uma mulher. Silk stop, passarinha, gaiolas abertas. Diz Ritmia. Peça amor. Tu não podes chorar. Cuidado com a inveja, é de black tie. Aonde quer que eu vá e se eu sorrir. Interessado especialmente no tema da identidade negra e na igualdade racial, Martinho publicou uma série de livros. Entre suas publicações literárias estão Vamos Brincar de Política, 1986, Quizombas, Festas e Andanças, 1992, Joana e Joanes, 1999, Ópera Negra, 1998, Memórias Póstumas de Tereza de Jesus, 2003, Os Lusófonos, 2006, e Barras, Vilas e Amores, 2015. Martinho da Vila foi agraciado com o Prêmio Cidadão Carioca e Cidadão Benemérito do Estado do Rio de Janeiro. Recebeu também o título de Comendador da República, Grau de Oficial e a Ordem do Mérito Cultural, devido à contribuição à cultura nacional. O artista foi laureado igualmente com duas medalhas, da Medalhas Tiradentes e a Pedro Ernesto, e arrebatou o Prêmio Shell de Música Popular Brasileira em 1991. Casou-se com a cantora Anália Mendonça com teve três filhos, um deles a cantora Marte Nália. O segundo casamento do cantor foi com Lícia Maria Canineta Rossa. Com Lícia teve três filhos. Da relação com a porta-bandeira Rita Freitas nasceu uma filha. Em 1993 casou-se com Clédio Amar Correia Liscano Ferreira com quem teve mais dois filhos. O que acharam? Deixe sua opinião nos comentários.